O Vale do Pinhão, no Rebouças, aqui em Curitiba, recebe o evento Distritos Inteligentes. O encontro vai debater a transformação do bairro da capital paranense em um polo nacional de inovação. Olha só! O bairro Rebouças, em Curitiba, que já foi um dos maiores polos industriais da cidade, hoje tem seus prédios históricos vazios e sem função. Para mudar esse cenário, município e estado estão trabalhando juntos na revitalização da área. Para impulsionar essa transformação, o evento Distritos Inteligentes traz iniciativas inovadoras. A proposta é revitalizar o Rebouças, tornando um bairro dinâmico e atrativo, onde moradia, comércio e lazer se integram de forma harmoniosa. Uma das principais iniciativas é a construção de um novo complexo imobiliário que promete atrair novos negócios para a região. Nós estamos fazendo um empreendimento que, além de ser um hardware ou uma estrutura física, ele também tem uma alma, tem uma plataforma. E nós acabamos concebendo um projeto que, no fundo, é um prédio-plataforma. Que, através desses três usos, comércio, serviços, residência junto, nós criamos um ambiente propício para os talentos inovadores de Curitiba. Além disso, a Secretaria de Estado da Inovação também está trabalhando em outro projeto, a Fábrica de Ideias, um espaço para o desenvolvimento de tecnologia e inovação que vai reunir empresas, espaços culturais e áreas de lazer. A gente viu a oportunidade, no bairro Rebouças, a constituir esse distrito inteligente. Já era um esforço do município e da iniciativa privada em capitanear todo aquele bairro numa reestruturação, num retrofit. E a gente está aí, junto com eles também, a academia, a universidade, unindo esforços para, através da Fábrica da Ideia, termos também esse desenvolvimento de ação, de ter um grande distrito de inovação na capital do estado. A gente está aí, junto com ele.